Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia para todo mundo, são 8h58 da manhã do dia 19 de janeiro de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve um fechamento de ontem em geral a menos, algumas ações caindo, outras subindo. A gente teve uma queda mais negativa, um reflexo mais negativo em Zemp, a antiga Burger King e a via antiga via varejo. De qualquer forma, não vejo propriamente como algo que tenha fundamentação. Dos acontecimentos, a gente teve um dia mais leve ontem, a gente teve o PPI, o preço ao produtor dos Estados Unidos com uma queda de 0,5%, então negativo, uma deflação versus o 0,1 negativo esperado, reforçando justamente o arrefecimento da inflação no médio e longo prazo, que a gente vem comentando há algum tempo, está mostrando ali que tem funcionado o trabalho do FED. A produção industrial recuando mais do que o esperado, justamente nesse sentido de arrefecimento da economia, uma queda de 0,7% em dezembro contra o mês anterior e uma queda e um aumento de 1,6% no mês de dezembro e year-on-year, versus o mesmo período do ano passado. A Horizon é a operação que lida com resíduos, comprando o controle da Porto Velho, está inaugurando a presença no norte do país, em Rondônia não é propriamente um ativo que a gente acompanha, só a informação aqui. Microsoft, demitindo 10 mil funcionários, anunciou maior foco em inteligência artificial, especialmente com essa participação que eles têm no chat GPD, que é aquele programa que faz texto e por aí vai, acho que vocês já estão a paro, já botei podcast no compondo a tese. O incêndio atingido, o Galeão, foi controlado o André ainda, na região do terminal de cargas, aparentemente ninguém se machucou e não chegou a pegar nenhum terminal que atrapalhe voos, então aparentemente não tem um efeito agressivo com relação a Gol e Azul, BTG conseguiu bloquear 1,2 bilhões do dinheiro da Americanas dentro do banco, na justiça, Goldman Sachs é o mais recente entrante contra a medida protetiva que foi dada pela Americana justamente para manter ele 30 dias, ela protegida de qualquer tipo de tentativa de tomada, de antecipação de empréstimo, tomada de capital. O Banco do Brasil foi eleito o banco mais sustentável do mundo pela quarta vez, e a gente passa justamente para as prévias operacionais, a RNI com lançamentos com queda de 9% year and year, 147% de crescimento versus o período anterior, quarter and quarter versus o trimestre passado, vendas com uma queda de 6% mesmo período versus o mesmo período do ano passado, queda de 23% versus o período anterior. A Helbo com lançamentos em queda de 13,2% versus o mesmo período do ano passado, aumento de 36,7% versus o período anterior, e vendas praticamente estáveis, 3,9% de crescimento versus o mesmo período do ano anterior, e uma queda de 42,9% versus o terceiro trimestre de 2022. Nuktan GMRV, lançamentos com crescimento, 7,3% versus o mesmo período do ano passado, 92,8% versus o período anterior, que foi um período que a gente já comentou aqui, consideravelmente pressionado. As vendas com uma queda de 14,2% versus o mesmo período do ano passado, e um aumento de 40,8% versus o período anterior, justamente o período pressionado. Forte queima de caixa em 539,5 milhões, 540 milhões. Lembrando que a gente teve uma queima de 1,22 bi no terceiro trimestre, e lembrando também que a gente tem já contratado um fluxo de caixa positivo de 113 milhões de dólares, não reais dólares, de uma venda de empreendimento da Résia, que foi feita agora no primeiro trimestre de 2023. Os ativos que eu estou observando mais de perto, BRBI, muito descontada e com longo prazo muito positivo, Nelgrid com preços muito baixos, pressionados, Zempi, que continua derretendo, como comentado aqui no começo, Multilaser, extremamente depreciado, não vejo qualquer racional para nenhum desses ativos nesses preços. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, tirando dúvidas da galera, só ir lá e mandar mensagem para mim, arroba investi com sim. Vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa, opera como era o detalhe, um grande beijo, e vamos embora que tem mercado. Boa sorte para todo mundo. Valeu galera, beijão.